Ei pessoal, Cecília Souza aqui e hoje eu vim bater um papinho com vocês. E o assunto é Quebec e provas de proficiência para quem quer ir para o Quebec. Bom, faz já um certo tempo que o Quebec abriu as portas, né? E isso é o sonho de muita gente, muito brasileiro hoje em dia, é ir para o Quebec. Eu lembro quando teve o boom, na época todo mundo queria ir, então teve muito mais demanda de alunos do que professores capacitados na época. O processo era bem mais simples, é bem mais fácil, inclusive as exigências com relação à língua, né? Primeiramente eles não pediam nem teste de proficiência, depois eles passaram a exigir o nível B1, que é o nível intermediário, e atualmente eles estão exigindo o nível B2, que é entre intermediário e avançado. Então isso já restringe bastante, já complica bastante a vida das pessoas, requer mais planejamento, mais dinheiro, mais tempo de preparação. Então é muito importante você que quer ir para o Quebec já ir se organizando, pensando que tem que aprender francês e quanto tempo isso vai levar. Então você resolve se organizar e para isso vai olhar a lista de provas que são exigidas pelo Quebec, porque tem que ser, tem umas provas específicas que são aceitas, não pode ser qualquer uma. Então você encontra lá no site essa lista. Ok, TCF, TFAC, TCF Quebec, DELF, DALF, qual é o mais fácil? Essa é a pergunta que mais me fazem, que mais fazem para todos os professores, eu tenho certeza. Essa é a pergunta que você está se fazendo e é isso que você quer saber. Qual é o mais fácil, Cecília? Desembucha! Calma! Tem muita pergunta mesmo para ser respondida. O objetivo aqui não é ser exaustivo, mas a proposta é fazer um comparativo bem prático sobre duas das provas que são mais feitas, mais conhecidas, que é o TCF e o DELF. Qual delas fazer, por onde começar e qual a diferença entre uma e outra, né? Como escolher para você poder escolher bem. A partir desse quadro aqui dá para você observar bem algumas diferenças básicas, as principais, né? A primeira diferença é com relação ao nível. Para o TCF, por exemplo, você faz uma prova única e essa prova vai dizer qual nível você tem, né? Se é a partir do A1 até o C2 mesmo. Bem iniciante até o mais avançado. É sempre a mesma prova, então você não precisa escolher nada. Enquanto que o DELF, você tem que escolher o nível de prova que você vai querer fazer. A1, A2, B1 ou B2? Você tem que escolher. Então, por exemplo, se você passar uma prova de B2, mesmo que você tenha o nível B1, se você não tiver o resultado esperado para um B2, você não vai ter o diploma do B2 e também não vai ter diploma do B1, tá certo? Mesmo que você tenha o nível. Mas você fez uma prova do B2 e você ou passa ou não passa. Isso faz com que muita gente prefira o TCF, né? Porque você sai com alguma coisa em mãos. Uma outra diferença bem importante é a validade, né? O TCF, ele só tem duração de dois anos. Ele é válido durante dois anos. É um teste. T de teste mesmo, de proficiência, né? Enquanto que o DELF é D de diploma. Então, é um diploma que você ganha para a vida inteira. Então, se você tiver projetos depois, vai que o Quebec dá errado, você, sei lá, depois você quer ir para uma faculdade no Quebec mesmo, ou na França, ou qualquer outro lugar, o DELF vai ser válido ainda. DELF ou DALF, né? É a mesma linha. São diplomas, só os níveis que são diferentes. O DALF é simplesmente o mais avançado. Mais avançado que o DELF. Apesar do DELF e do DALF serem válidos para a vida toda, o Quebec só aceita DELFs e DALFs feitos nos últimos dois anos. Então, no final das contas, para quem realmente só pensa na imigração no Quebec, na verdade, nesse ponto, eles ficam equivalentes. Uma diferença básica é com relação ao formato da prova. O DELF tem quatro etapas, quatro fases diferentes, que é compreensão oral, compreensão escrita, produção oral, produção escrita. No TCF tem essas quatro, mais uma parte de estrutura gramatical. Então, é uma parte que é realmente só sobre gramática. Enquanto o DELF, você não vai ter nenhuma questão exclusivamente de gramática, vai ser tudo perguntado dentro de um contexto. No TCF vão ter questões puramente gramaticais. E essas etapas do TCF, elas são separadas umas das outras. Então, é possível você fazer a prova sem fazer todas essas cinco fases, cinco etapas delas ao mesmo tempo. Isso é um ponto a mais para o TCF, porque realmente o DELF, você tem que fazer tudo de uma vez. No TCF, você pode passar primeiro compreensão, depois expressão. Isso realmente torna a prova muito mais prática, muito mais abordável. Se você estiver vendo esse vídeo ontem, no dia 6 de maio de 2016, se liga aí, porque nesse dia às 20 horas, o Ed do It's Canada Time vai estar fazendo uma entrevista comigo. E a ideia é que ele vai me perguntar tudo o que não pode ser dito aqui e muito mais. Tudo o que você quer saber. Deixe suas perguntas aqui no comentário. Vem assistir ao vivo também. Você vai ter a chance de fazer suas perguntas lá no dia mesmo. Ao vivo, eu vou responder a todas as suas perguntas. A gente vai poder falar melhor sobre essas provas, sobre como se preparar, onde estudar, quanto tempo estudar, quais são os recursos que você pode ter, porque tem bastante aí, hein? Então, vem e você não vai se arrepender. Vai ter presentinhos. E o Pá... 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 E o Pá...